Semana passada, nós tivemos dois grandes retrocessos no combate à corrupção. A medida provisória 870, que foi votada na Comissão Especial, optou por tirar o COAF do Ministério da Justiça e passar para o Ministério da Economia. O COAF é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras. E ele investiga crimes de lavagem de dinheiro, de colarinho branco, crime de caixa 2, sonegação fiscal e evasão de divisas. E isso é muito importante que esteja vinculado ao ministro Moro no Ministério da Justiça. Um outro retrocesso muito grande que aconteceu na mesma medida provisória é que tiraram o poder dos auditores fiscais de passar informação em qualquer indício, qualquer suspeita, para que o Ministério Público investigue. A Lava Jato mostrou que a lei vale para todos, políticos, grandes empresários e os todos poderosos. Nós precisamos lutar contra isto. O Brasil não é o país da impunidade.